Você tem acompanhado televisão, uma coisa assim, rádio show? Cara, eu não acompanho. BBB, não tá acompanhando não, né? Cara, tá uma coisa muito louca no BBB. A galera querendo... Essa teoria do cancelamento, você conhece essa parada de cancelamento? As pessoas estão nas redes sociais, apontando cada erro que você faz e pra poder... Tá vendo? Você não pode fazer isso. Olha, fulano falou um negócio na televisão que, meu Deus do céu, agrediu as pessoas. Ele é gordofóbico, ele é xenofóbico, ele é racista. Então, como é que eu falo, a cultura do cancelamento na internet. Tá todo mundo se cancelando. Você não pode errar. As pessoas não podem errar. Porque se você for famoso, lá nos comentários, nossa, você fez isso, eu não gostei. É a teoria do cancelamento. As pessoas estão se cancelando, estão se odiando. É uma troca de ódio na internet. Até dentro do programa, fora do programa, nas redes sociais. Pra quem usa muita rede social, sabe disso. Qualquer erro que você fala, as pessoas estão te criticando também. Você acha que, por essas pessoas na rede social, igual no BBB, por exemplo, que tá tendo essa coisa louca. Você acha que era importante todo mundo, todo mundo, ir numa cerimônia, realizar uma cerimônia? Igual que falei das empresas, né? Com certeza, o mundo seria totalmente diferente. Por quê? Aquilo que a pessoa coloca na internet, eu recentemente, vou até te contar. Eu fui atacado pelas cerimônias. A rede social. Me chamaram de branco. Eu fui, como é que a gente fala? Eu fui... Cancelado. Eu fui cancelado, talvez, ou eu fui... Eles me agrediram. Eu fui... Criticado. Então, racista. Foram racistas comigo por eu ser branco, é isso? É mesmo. Isso que acontece muito na rede social. Então, tipo assim, eu fui atacado por isso. Por eu estar fazendo cerimônias com medicinas indígenas. E aí, eu chamei a minha pajé lá, né? Minha mestre pajé. E perguntei pra ela. O que você acha disso? Você falou assim, cara, isso é inveja do seu trabalho. E são pessoas que se odeiam. Odeiam elas mesmas. Mesmas, isso. E estão ali espalhando ódio gratuito. Porque, senão, não existiria o Santo Daim, que é tocado por brancos também, né? Não existiria um Bandai que são tocados, talvez, por negros, talvez, por brancos. Não existiria esses trabalhos sérios que a gente tem. Teria que ser só indígena tocando. Ela me falou isso, né? Então, eu acho isso uma falta de consciência. Que é o que a gente tem buscado. Uma consciência maior do planeta, entendeu? Que somos todos um. Que estamos todos incorporados nos reinos, né? Animal, vegetal, né? E eu acho que é uma falta de consciência, realmente. Uma falta de consciência. E que eu acho que todos, todos que podem ir numa cerimônia, deveriam ir sem pensar. Preto, branco, gay. Preto, branco, azul, amarelo, negro, gay, homossexual, heterossexual. Todo mundo, cara.